De longe vieste Não se apagará Da fé peregrino Ao pastor divino Vies te adorar Trazendo ao teu povo Fervor tudo novo Pra Deus mais amar João Paulo II De Deus grande graça O povo te abraça Em ti vem Jesus Feliz te agradece Por os visitares E a Cristo adorares Na terra da luz Há séculos sofrendo Rigor mais tremendo De um clima feral O povo suporta A fé nos conforta Deus luta por nós Se fica padece Se parte tristece Mas mostra o valor De quem na pobreza Descobre a riqueza Da fé no Senhor João Paulo II De Deus grande graça